Fala galera, beleza? André Silva na área, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Estou aqui para fazer um vídeo aqui, porque saiu a entrevista do Antônio Vieira, estamos aqui madrugada aqui para fazer esse vídeo aqui, mas não tem importância não. O importante é que, rapaz, eu não consegui dormir até agora com essa vitória do Iabá em cima de Fortaleza, e aí eu resolvi fazer esse vídeo com você. Vamos dar uma olhada na entrevista, eu ainda não assisti, quero assistir com você aqui, dar os créditos aqui à TV Cuiabá, que fez aí a entrevista, já disponibilizou para a gente, e a gente vai colocar aqui para a gente fazer uma análise aqui, dar uma olhada no que o professor disse aí na entrevista, nessa empolgação aí desse jogo, teve confusão, teve muita coisa que aconteceu nesse jogo aí. Então a gente vai dar uma olhada aí, beleza? Antônio, eu acho que você deve ter ficado feliz com a atuação do Cuiabá hoje, a vitória, que garantiu praticamente a permanência pelo quarto ano seguido na linha de futebol brasileiro. Mas eu queria falar que você respondesse o quanto tem sido importante as peças que você tem no elenco, que tem saído do banco de reservas para contribuir, principalmente nesse último recorte, onde o Cuiabá tem ido muito bem. Boa noite. Parabéns para o Vitória. Obrigado, Derek. Sabe que eu sou alguém que, se tenho alguma coisa a dizer, aproveito logo o pré-jogo para dizer aquilo que eu acho que não está bem. E esta sequência aqui de três jogos para o Cuiabá foi tremenda, foi dificílimo. E eu disse no pré-jogo que eu nunca tinha visto, e acho ridículo, que a equipa que é visitante chega primeiro com o visitado. Nunca tinha visto isto, é a primeira vez que eu vejo em qualquer competição que isto acontece. As logísticas são difíceis, tanto tempo para podermos jogar, e depois condensa-se a três jogos desta forma absurda, sem nenhum respeito pelos profissionais. Se vocês viram, a equipa do Cuiabá, mesmo não perdendo a organização, fisicamente acabou com muitos jogadores desgastados. Ainda para mais dentro de um contexto climático aqui em Cuiabá que não é fácil, portanto nós todos sabemos, muitas das vezes até nós tiramos partido sobre isso, mas o adversário tem mais um dia de repouso do que nós, portanto. Mais as viagens, mais jogos às oito e às nove da noite. Isto não é para frasear o meu compatriota do Palmeiras, mas o que ele disse eu já o tinha pensado e ele tem toda a razão, como é óbvio. Portanto tem que se repensar rapidamente o calendário desportivo aqui no Brasil e ter mais respeito principalmente pelos profissionais, porque isto chega a ser, na minha opinião, desumano. Portanto, e nessa perspectiva, mais do que dar os parabéns pela vitória aos meus jogadores, quero dar os parabéns pelo sacrifício enorme, porque eles se doaram ao máximo, deram tudo aquilo que tinham e mais, negociaram até talvez forças que eles possivelmente não imaginavam que tivessem e conseguiram cumprir aquilo que foi a meta estipulada. Dentro daqueles jogos que muita gente dentro destes três jogos pensavam que dois vinhamos com zero pontos e acabámos dentro de nove, acabámos com sete. Portanto, os jogadores são, eu já disse isso, a campanha que eles estão a fazer orgulha-me imenso. Estes são realmente os grandes obreiros e os grandes heróis desta campanha. Estou muito grato a eles, ficarei sempre enormemente grato àquilo que eles fizeram durante esta temporada e eles fazem de mim sentir-me treinador. E eu, nessa perspectiva, agradeço-lhes eternamente, no fundo do meu coração, e já disse isso, acho que ali no final do jogo, levo-os para sempre no meu coração. Portanto, foi um jogo difícil contra um adversário dificílimo, um adversário já com sua habilidade na Série A, já com seu treinador há algum tempo, é só o finalista da Sul-Americana, portanto é um adversário que cria muitos problemas, mas se reparar, e isso eu tenho que tirar os chapéus dos meus jogadores. E com toda a humildade, e com os pés bem a ser juntados, é a melhor equipa a defender na Série A. Não há ninguém que consiga defender como o Cuiabá. E nessa perspectiva, quem interpreta da melhor forma aquilo que são as coordenadas são os jogadores, e eles têm sido fantásticos. Portanto, é evidente que o adversário teve 75% de posse de bola, mas teve 0,40% de expectativa de golo. Portanto, basicamente, eles andam ali à porta, mas nem chegam a bater nela. E depois nós acabamos com o jogo muito vertical, apoiado, tentamos sempre ligar a transição, sempre com os corredores. É evidente que na primeira parte, após o golo, a nossa estratégia passava por isso. Portanto, tentar criar sempre os nossos triângulos, os nossos quadrados, sempre nos corredores laterais do adversário, com preenchimento da área de defesa de cruzamento, que nós já sabemos que o adversário ia fazer com uma característica que era o Marinho de uma situação, que o Picachou seria outra. De um lado, pelo lado esquerdo, só o Bruno Pacheco, que nos facilitava criar uma zona de pressão apenas com uma amplitude. Quando eles criavam duas amplitudes, nós tínhamos de defender com ponta, portanto, foi por isso que eu nunca tirei o ponta do lado do nosso lateral esquerdo. Quando eles ajustaram para a segunda parte, colocando dois e colocando o Caleb por trás, eu reastei, coloquei em vez de uma linha de quatro, reastei essa linha de quatro, porque tivemos um ponto à esquerda, mas rastei a linha de meio campo com o Raniel, a ser de voltar com o pivô e fazer uma linha de três médios. E, basicamente, nós naturalizámos sempre aquilo que é o adversário, portanto, sempre acondicionando-se sempre e dando liberdade aos zagueiros deles. Portanto, sabíamos que por ali não saia grande, não é por ali que sai a construção. Eles necessitam muito de uma ligação sempre ao Porto José, ou para o Caio, que não jogou, ou pelo Pochettino, e pelo Pedro Augusto. Portanto, o Deverson, nessa perspectiva, é essencial. Portanto, depois o Pita também tem essa missão tática. Portanto, eu acho que foi sempre um jogo controlado. Saio ali triste por nós levarmos com um gol, mas é assim o cansaço que já tinha apoderado. Ele, às vezes, nos retira algum chernimento e nos obriga, às vezes, a cometer erros. E acho que acaba por cometer um erro. Ainda bem que esse erro foi mesmo no término do jogo, porque fisicamente a equipa já estava muito limitada. Mas há uma coisa que ela nunca perdeu, foi a organização. Portanto, nessa perspectiva, os jogadores são extraordinários. Como eu disse, orgulho-me muito deles e estou-lhes eternamente grato. Beleza, olha só. A primeira pergunta que ele fez aí não foi respondida. O Dereck fez uma pergunta sobre o banco de reservas, que tem ajudado bastante, mas o Antônio Oliveira não respondeu essa pergunta, não. Ele reclamou do calendário brasileiro. Ele falou do desgaste dos jogadores. E até citou o técnico do Palmeiras, que já tem reclamado sobre isso. para repensar esse calendário aí, respeitar os profissionais, isso que ele falou aí. Parabenizou muito os jogadores, a equipe, pelo resultado. Ele, na opinião dele, na minha opinião também, é a melhor defesa do Brasil. É a melhor. O Iabá tomou gol, não tomou gol, 3x0 no Bahia, 0x0 para o Santos. Tomou 2x0 para o Vasco. Tomou gol agora, mas ele fala aí que esse gol que foi tomado agora numa cresce, é em relação ao cansaço mesmo, ao desgaste e tudo mais. Ele fala um pouco sobre a estratégia das substituições. Eu não concordei. Achei estranho aquela substituição literal, tirar um ponto e colocar mais um volante, ficar com três volantes. Mas ele explicou aí que foi para neutralizar o Fortaleza, para a Fortaleza não jogar mesmo. E ele fala das duas situações, uma com o Marinha em campo, outra com o Picachua em campo. São duas situações diferentes. São dois jogadores diferentes, que ele estudou já as duas formas. E ele, então, sabia o que estava fazendo. Então, graças a Deus, as substituições foram para neutralizar o meio-campo do Fortaleza. Mas ele não respondeu. Vamos ver se ele vai responder depois. Boa noite, Gabriel Gé.globo. Primeiramente, parabéns pela vitória. Encerrou um jejum, encaminhou o principal objetivo do clube. Pegando o gancho sobre o que você já fez a avaliação do jogo, e o gancho também do que o Dereck falou sobre as peças que têm saído do banco de reservas. Hoje você tem jogadores com cara que... Ah, eu peço desculpa, Dereck. Eu não falei sobre essa situação. Eu vou responder agora. As peças que têm saído do banco de reservas. Eu queria saber de você, o Cuiabá na reta final do primeiro turno, atingiu uma sequência de jogos sem perder, de vitórias consecutivas. Mas a sua avaliação, é claro que você quer que o grupo sempre evolua. Mas hoje o Cuiabá atingiu o clímax desse orgulho que você tem dos jogadores. E aí eu digo, pensando organização tática, regularidade, que o Cuiabá tem apresentado nas últimas partidas. Tecnicamente também os jogadores que estão entregando. Hoje você tem um grupo homogêneo nas mãos. Você consegue mudar ao longo da partida, mudar também a característica dos jogadores. Você tem um Dereck para a puxada de contra-ataque, um Pita também, com características diferentes do Daverson. E cada um entra e consegue desempenhar, talvez não o seu máximo, porque é claro que todo mundo quer evoluir, mas muito perto do máximo. Uma linha defensiva muito sólida. Na sua avaliação, independente que o Cuiabá já fez um primeiro turno extraordinário. Hoje o Cuiabá, ele atingiu esse clímax, esse limite do orgulho que você tem sobre os seus comandados e a equipe que você organiza? Nós nunca colocamos os limites e há sempre situações que nós conseguimos melhorar. Eu acho que essa avaliação que fazem relativamente aos jogadores que entram... Só para explicar aí, pessoal, a gravação que está assim, não é a internet não, porque o vídeo já é gravado, mas eu não sei porquê que está assim. Acho que é uma palavra claramente que fina esse grupo. É compromisso. E quando existe compromisso de todos e todos estão imbuídos no mesmo espírito, e essa é a principal, ou das principais tarefas de um treinador, congregar um conjunto de indivíduos, todos eles diferentes, a caminhar e arrumar todos para o mesmo objetivo. Se reparar, e falou muito bem, eu não olho as caras, portanto, eu olho de acordo com aquilo que o jogo me vai pedindo, eu vou atuando, portanto, repara que no último jogo do Bahia, ao intervalo, é evidente que o Alisson e o Cafú tinham o amarelo, não tem problema, entra o Dérick e entra o Filipe Augusto, portanto, todos eles de características diferentes, que nos dão um jogo diferente à medida que eles vão entrando, mas todos eles percebem o jogo da mesma forma dentro daquilo que são a fase com e sem bola. É um jogo que é estabelecido dentro dessa consistência defensiva, ela não pode, porque eu não estou a treinar o Flamengo, portanto, e essa é a circunstância, mas de qualquer das formas, mesmo que fosse o Flamengo, ela tinha de se comportar dessa forma, porque eu entendo que as equipas, para conseguirem objetivos, não é ganhar jogos, objetivos primeiro têm que defender bem, para atacar melhor, e nessa perspectiva, não precisa de um jogo muito elaborado, sabemos quando é o momento para nós termos bola, mas também sabemos principalmente sermos consistentes sobre o ponto de vista defensivo, e depois é aproveitarmos em termos de transição, ser o mais vertical possível em relação, e é aí que nós afundamos muito, porque nós muitas das vezes, aquilo que algumas equipas nos fazem, vêm quase jogar aqui no erro, e depois ou numa bola parada, como foi o Corinthians, apesar de ter havido uma irregularidade, numa situação em que o Vasco, por exemplo, mas também foi um impedimento, portanto, acabamos por ser penalizados nesses dois jogos, mas muito pouco ou nada se fala, porque é o Cuiabá, mas eu acho que a equipa sustenta a sua base dentro da sua organização defensiva, e depois é uma equipa muito, digamos, muito cínica, em termos daquilo que é a transição ofensiva, a projeção e a ocupação dos corredores, ser muito vertical em relação às, com poucos toques na bola, chegar à baliza do adversário, tentar afundar os últimos 50 metros e explorar essa profundidade por trás da linha defensiva do adversário, portanto, é um jogo, é um jogo que estes jogadores se sentem confortáveis, não. Eu acho que também é uma valença do treinador perceber aqui quando eles se sentem confortáveis, e claramente parece que o adversário está sempre por cima, mas eu já disse que é uma valença enorme controlar o jogo sem bola, e eu acho que a equipa faz isso como ninguém, já disse que com toda a humildade, não há coisas perfeitas, mas é a melhor equipa na Série A sobre o ponto de vista da organização defensiva, e depois, em termos ofensivos, com os argumentos que temos, com o recurso que temos, pensemos ser o mais prático possível, e ser principalmente muito vertical em relação à baliza do adversário. Antônio, beleza, vamos pegar aqui essa parte aqui, então, ele começou a responder a pergunta do Dereck lá na frente, vamos lá. A pergunta que ele fez agora foi a avaliação dos jogadores na organização, qual que é a avaliação que ele faz quando se fala do esquema tático do Cuiabá, e ele diz ali que toda vez que ele muda, que ele pega e faz aquelas substituições, muda a característica do Cuiabá, ele já tem o time titular, mas toda vez que ele tira alguém do banco para colocar, ele traz como é a característica, é diferente, e cada jogador tem uma característica diferente, isso propõe um jogo diferente também. Então, ele diz que se isso dá certo por conta do compromisso que cada jogador tem com ele, com o caso da comissão técnica, de abraçar a ideia, e também o compromisso com o esquema tático. Cara, eu acho interessante, porque com o Ivo, com o Ivo, que era o antigo treinador do Cuiabá, o Cuiabá, ele tomava gol muito rápido, com cinco minutos, o Cuiabá estava perdendo em 1 a 0, igual aconteceu hoje com Fortaleza, e o time, então assim, são seis jogos, se eu não me engano, no brasileiro, e os seis jogos, ele começou atrás do placar com um placar assim, muito rápido, e ele fala que agora, que defender é melhor para você poder atacar bem, então se você tem que defender bem, para poder atacar bem, e a primeira coisa que eu percebi que o Antônio Oliveira fez, no Cuiabá, foi trabalhar a parte defensiva, trabalhar a parte defensiva do time, para poder então, ter essa qualidade lá na frente, então esse compromisso do jogador foi muito bom, porque se o jogador não tiver compromisso, ele não consegue fazer isso, uma coisa que eu ficava sempre perguntando, é por que os laterais, eles não cruzam, por que os laterais não cruzam, na verdade, é por que eles são obedientes ao esquema tático, o Cuiabá não propõe o jogo, ele deixa o jogo, o time propõe o jogo, para ele vir no contra-ataque, nós temos o Riquelme, eu estava ali, falo, Riquelme, passa, 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 a gente fica na lateral do campo, a gente fica falando, vai, vai, vai para o lateral, e ele não vai, você vê que tem um espaço, mas é por que ele deixa os pontos, a gente vai fazer isso, e os laterais ficam mais na defesa, então, uma coisa que eu não gostei aqui, do que ele falou aqui, é quando ele começa a colocar, o nome de um outro time, por exemplo, ele falou aí do Flamengo, eu estou treinando no Flamengo, o que eu entendi, é que ele tem uma defesa muito boa, que ele já elogiou aí, é a melhor do Brasil, na opinião dele, na minha também, mas, lá na frente, ele não tem um time bom, lá na frente, nós não somos bons, lá na frente, nós temos uma deficiência, que é a parte ofensiva, então, quando ele fala que nós estamos treinando no Flamengo, ele está contente com a parte defensiva, mas ele não elogia a parte ofensiva, você pode perceber aí, então, os laterais, não só para cruzar, eu acho que é tema tático, mesmo dele, ele fala dessas substituições, eu não entendi nada, quando ele coloca três volantes, mas agora, ele fica na relação ao Marinho, ao Pikachu, eu comecei a ver, que realmente era uma parte estratégica, e deu certo, nem todo o tempo, muito o que falar, e o que ele fez, o que ele está fazendo com o Cuiabá, é saber, que o Cuiabá precisa aprender a jogar sem a bola, e ele sabe muito bem, sabe muito bem, jogar sem a bola, hoje o Fortaleza não conseguiu fazer nada, 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 com o Cuiabá, então, eu estou tranquilo, isso aqui foi muito bem, no final da partida, nós observamos, que teve um desentendimento, entre você, e alguns, algumas pessoas, da Fortaleza, eu queria que você falasse, até porque eu questionei aqui, o treinador do Fortaleza, e ele respondeu, que o que acontece no campo, tem que ficar por lá, mas se fosse algo relacionado, ao time visitante, com certeza, viria a tona, eu queria que você falasse para nós, de fato, o que ocorreu ali no gramado, olha, eu sou alguém que, que sou apologista, e tenho valores, e sou alguém que luta também, de como é que se deve ser, e estar no futebol e na vida, é evidente que não me orgulho nada, de ter apanhado o amarelo, de ter tido eventualmente, um comportamento, de quem se sente, e quem tem adrenalina no máximo, mas há coisas que eu não me esqueço, portanto, é evidente que, o que acontece no campo, fica no campo, mas eu também, eu não sou maluco, portanto, eu não, e aliás, primeiro, grande respeito pela instituição de Fortaleza, não foi nada contra o Fortaleza, antes pelo contrário, uma instituição que tem vindo a pulso, e que tem todo o mérito, daquilo que conquistou até agora, um excelente trabalho do treinador adversário, agora, há uma coisa que eu vou sempre defender, sempre nas instituições que eu defendo, é o clube, a cidade, o estado, e principalmente os meus jogadores, e eu não vou dizer aqui o que o senhor, principalmente é o auxiliar, de que quando terminou o jogo lá, aquilo que ele disse sobre esta equipe, portanto, eu vou guardar para mim, mas acho que no futebol, acima de tudo, primeiro a vida dá muitas voltas, e depois no futebol, existe uma palavra que deve haver respeito uns pelos outros, e se pede o fair play, e eu aí eu vou, não é por mim, mas eu defendo sempre os meus jogadores, e eles não mereciam isso, e hoje, como a vida dá voltas, hoje, com os 47 pontos, é evidente que, matematicamente, ainda não é, pronto, mas é um passo gigante, e foi contra o adversário, não tem nada a dizer contra o Fortaleza, é, a pessoa sabe o que é que fez, é por isso que reagiu daquela forma, portanto, e eu nessa perspectiva vou sempre, não me orgulho, mas também não fiz nada de extraordinário, mas vou sempre defender o meu clube, os meus jogadores, a minha cidade, e o meu estado, e aí, ninguém pisa, boa noite, bacana, bacana, então vamos lá, é sobre essa confusão, esse desentendimento aí, cara, ele fala aqui, primeiro ele fala do amarelo dele, é importante esse amarelo aí, porque o Antônio Livre estava pendurado, por causa dessa confusão, ele não vai jogar a próxima partida, mas está tudo certo, Bruno Nazarone vai estar lá, e vai fazer a parte dele, nós já fomos muito bem com ele, e está tranquilo, o Antônio Livre vai descansar esse jogo aí, mas, eu perguntei o que aconteceu ali, e já tenho aqui em alguns grupos, o WhatsApp, nós estamos conversando sobre isso, o que realmente aconteceu naquela confusão, bom, antes de eu falar sobre essa confusão, eu já queria pedir para você, deixa o like aí pessoal, deixa o like aí para a gente, se inscreva no canal, você que está chegando aqui agora, que não conhecia o canal Jogar em Casa Doura, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, a sua participação ajuda demais, no crescimento do nosso canal, tá, bom, galera, ele fala aqui, que o auxiliar, o auxiliar ali do Fortaleza, o auxiliar técnico, disse alguma coisa para ele, e aí, dentro disso que ele disse, ele coloca algumas coisas aqui, que pelo que eu fiquei sabendo, foi uma confusão em relação aos pontos do Cuiabá, no primeiro turno, eu fiquei sabendo que no primeiro turno, esse auxiliar, ele disse que o Cuiabá ia ser rebaixado, já no começo, ela estava finalizando o meu turno, ele falou, Cuiabá ia ser rebaixado, alguma coisa assim que disse para ele, e aí, o Antônio Oliveira tirou a satisfação agora para ele, o seguinte, e aí, você não falou que ia ser rebaixado, e aí, está aí, 47 pontos, quem está perto da zona de rebaixamento são vocês, e aí, causou essa confusão aí, falaram para mim que foi isso, eu até, eu olhando, agora ouvindo a entrevista do Antônio Oliveira, parece que é realmente isso, porque ele fala, a vida dá voltas duas vezes, a vida dá voltas, a vida dá voltas, duas vezes ele fala nessa entrevista, e ele fala de respeito pela instituição, pela cidade, ele fala de respeito pelos jogadores, que tem que ter respeito, e uma coisa que ele falou, uma coisa, eu não esqueço, eu não sou bobo, aí ele fala, eu não esqueço, eu não sou bobo, então, não foi de hoje essa confusão, essa confusão, quando ele fala, não me esqueço, é porque foi algo que está lá atrás, então, faz sentido sim, de ter uma confusão no jogo anterior, e agora, como o Reaba vence o Fortaleza, já está fora, ele até cita os 47 pontos aí, ele fala, matematicamente, nós estamos fora já, dessa zona do rebaixamento, e o Fortaleza ainda não, então, nós estamos fora, e aí, a vida dá voltas, né, então, ele fala que ele não vai falar, né, mas a gente já está adiantando aqui, mais ou menos, o que realmente aconteceu, o que a gente acha que aconteceu, mas ele fala que não vai falar, mas a pessoa que disse isso, ele reagiu dessa forma, porque ele sabe que ele fez, então, é mais ou menos isso, eu estou dizendo aqui para vocês, o que eu acho que aconteceu aqui, o que a gente está comentando aqui já, nos bastidores aqui, e baseado em cima da entrevista que ele deu aí, eu acredito que tenha sido isso mesmo, tá? Vamos ver mais aqui, o que ele está falando. Eu gostaria que você definisse a sua equipe em uma palavra, qual seria essa palavra? Legal, legal, definir a equipe em uma palavra? Bela pergunta. Bela pergunta, olha, deixou-me desarmado. Eu falei de uma situação aqui aos meus jogadores, que foi, todas as palavras que eu pudesse ali dizer, seriam insuficientes para caracterizar o orgulho que eu sinto neles. Eu acho que uma palavra, ela não chega, portanto, eu tenho um orgulho, é o caráter, é a personalidade, é a vontade de trabalhar, é a vontade de aprender, é a vontade de fazer as coisas bem, é o compromisso, portanto, eu sou um privilegiado de ser o comandante destes jogadores, e como eu já disse, vou levá-los sempre comigo no meu coração, e esta equipa vai ficar gravada para sempre na minha carreira. Olá António, boa noite. Boa noite. do olhar esportivo. Não vai perguntar se eu vou jantar hoje outra vez com o presidente, para não? Não. Ah, ok. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre essa data FIFA, que agora a gente vai ter, e visando também o próximo jogo contra o São Paulo, sabendo também que o senhor e o Deverson estão suspensos do próximo jogo. Olha, eu sou o menos preocupante que eu não jogo, até com esta condição física já deficiente, já não dá. Como disse, o Deverson é um jogador importante, mas há outros, portanto, eu costumo dizer que só faz falta quem lá está, e com certeza vamos preparar da melhor forma, é evidente que agora vai haver uma paragem de 15 dias, repara, isto aqui eu não consigo entender, a mim não me levem mal, quer dizer, andamos de segunda a domingo a fazer três jogos, e depois há uma paragem de 15 dias, quer dizer, não consigo, se alguém conseguir explicar, eu não, é assim, e quando eu faço esta, esta, em jeito crítico, é uma sugestão de melhoria para o futebol brasileiro, portanto, porque eu tenho uma enorme paixão por estar aqui, acho que é, já disse isto, estamos esperando, talvez, das cinco melhores ligas do mundo, não existe isto em nenhuma liga, quatro rodadas do fim, no início, também não existe nenhum campeonato no mundo, onde existem, no início da liga, existem para aí dez candidatos ao título, e também não existe, quatro rodadas do fim, ainda temos quatro ou cinco possíveis vencedores desta liga, e depois mais uma confusão que vai lá para baixo, agora menos, está a ficar mais clara, mas isto é para reflexão, portanto, mais parafraseando até aquilo que o Abel ontem, ontem falou, e que eu, e que eu, comungo das mesmas, das mesmas palavras, portanto, eu acho que, jogar de dois em dois dias, nós jogamos de dois em dois dias, pô, jogamos de dois em dois dias, e depois para de repente, para 15 dias, acho que não faz sentido nenhum, portanto, eu acho que deve-se rever, até para, não se tratar os profissionais de forma desumana, como aconteceu, agora, agora é, é, é sermos os mais responsáveis possível, portanto, vamos estar, agora vão ter dois dias de folga, depois regressamos, depois vão ter mais dois dias de folga, até a semana, para não podermos preparar o jogo com o São Paulo, porque nós, nós não queremos ficar por aqui, faltam 12 pontos, e queremos lutar por eles, até o fim do campeonato. Boa noite, António. Boa noite, Slávio. Legal, legal, então, o que que ele fala aqui, cara, ele faz outra vez, ele faz uma reclamação, aqui, de novo, ele fala um pouco sobre, na verdade, ele não falou sobre a suspensão dele, ele só falou da data FIFA, ele falou da suspensão do Davidson, e eu achei legal o que ele fala dele, isso é importante, mas nós temos também outros jogadores importantes, é legal, o Twitter tem que ser valorizado, ele está entrando, está fazendo gol, está sendo importante, né, e todos os outros jogadores, tem jogadores que a gente questionou, como o Dereck, por exemplo, teve jogador como o Jonathan Cafu, várias vezes a gente já, no canal mesmo nosso aqui, a gente já te questionou, o torcedor questionou, mas esses caras estão ajudando, eles estão fazendo parte deles, uma coisa legal aqui, ele fala, ele cita mais uma vez o Gabriel aqui, porque, na verdade, os treinadores portugueses reclamam muito do calendário brasileiro, jogar duas vezes, duas vezes, a cada dois dias, e aí ele não entende, pô, a gente joga a cada dois dias, e depois para 15 dias, eu já falei que eu sou a favor de tirar o estadual, de colocar só o programato mesmo, deixar as copas, ampliar mais o calendário, para a gente poder, ter mais tempo, né, estadual, sei lá, cara, mas, desde que ele lançou o bilhão, o que você acha, você acha que o Bé-Tribano, com o estadual, teve uma briga aí, que queriam tirar o estadual aí, para a gente melhorar o calendário, sabe por que aqui no Brasil é difícil? Porque os lugares são longe, é diferente dos outros países, os outros países é tudo pequenininho, tudo pertinho, rapidão, você chega, aqui tudo é viagem longa, tudo é viagem grande, tudo distante, então acaba atrapalhando o mesmo, tá? Boa noite, em relação a essa data FIFA, nos nove, Cuiabá, com que sou sete, ele é embalado, essa pausa aí, você acabou dizendo, de uma certa forma, você também está suspenso, além do Devers, você também estará no jogo contra o São Paulo, de uma certa forma, para um time que tem pretensões, claro, já de permanecer praticamente definido, pensa já também numa sul-americana, faça-me um congo de uma pergunta. Ah, sim, é evidente que, não queria jogar daqui a dois dias, isso era garantido, porque às vezes é assim, nós nem chegamos, se vocês perceberem a rotina que nós tivemos, enquanto comissão, de segunda a domingo, quer dizer, pouco tempo nos sobra até para dormir, portanto, porque nem para celebrar, nós temos tempo de celebrar alguma coisa, porque já tem que estar a preparar o outro adversário, portanto, é extremamente desafiante, mas emocionalmente é muito desgastante, é evidente que não queria jogar daqui a dois, três dias, mas é evidente que, com o embalo e com a confiança que se gera na equipa, queremos voltar a jogar, ainda para mais agora, mais confortáveis, portanto, e as coisas até saem com, e eu próprio senti, os próprios jogadores mesmo, com este cansaço, com um espírito enorme, até já mais, depois daquela vitória com o Bahia, já mais aliviados, portanto, e isso é natural, as pessoas são humanas, portanto, e nessa perspectiva, era importante continuar a jogar, até que, até por mim, até poder fazer quatro jogos nas próximas duas semanas, que era certo que eu ia ver mais cedo os meus filhos, e a minha mulher e os meus pais, que eu estou com muitas saudades deles, e para eles também, mais este triunfo, porque eu sei, deixei ali uma telefone, mas de certeza que já deve estar lá uma chamada do meu pai, porque já a ausência causa danos, portanto, causa danos, portanto, isto aqui não é fácil, portanto, e depois é evidente que nós, já disse, nós não nos vamos lutar por aqui, e vamos mesmo lutar, primeiro por ganhar o maior número de jogos, depois fazemos as contas finais, mas a Sul-Americana não é uma miragem, é uma possibilidade bastante grande, mas há recordes que nós queremos continuar a bater, portanto, temos o recorde de população máxima do Cuiabá é 47, nós queremos bater esse recorde, o maior número de vitórias já o batemos, mas queremos mais, portanto, queremos continuar a ganhar mais em casa, porque fora já também já batemos recordes, portanto, é uma equipa fantástica, que eu acho que vai ficar na história deste clube. Beleza, beleza, já vamos falar aqui agora, rapidinho, ele não falou de novo sobre a suspensão dele, mas eu vou falar para você aqui, de repente você ficou esperando a resposta, não tem problema o Antônio Oliveira ficar fora deste jogo não, ele vai treinar o time, ele vai escalar o time, ele vai ficar junto com o time, só não vai estar lá na beira do campo, e quem vai estar na beira do campo é o Bruno Lazzarone, que é um ótimo auxiliar, que está junto com ele já há muito tempo, que já ficou a frente do Cuiabá, não é verdade o Antônio Oliveira, vai ficar suspenso, e o Cuiabá foi muito bom, bem, muito bem, na mão do Bruno, beleza? Sul-Americana não é uma miragem, que é o que ele falou aí, é uma possibilidade, cara, nós temos tudo para pegar a Sul-Americana, tem tudo, e eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Cuiabá vai pegar uma Sul-Americana, estou cavando aqui, em relação aos recordes, que ele fala também aí, cara, 47 pontos, o Cuiabá nunca tinha feito 47 pontos, já bateu esse recorde, mas ele não quer parar por aí, o que ele disse é que ele quer chegar aí, mais longe, porque ele puder, bater o maior recorde, porque quando ele sair, a pessoa que entrar vai ter que assumir, vai ter que ter essa responsabilidade aí, né, número de vitórias também, era 10, o Cuiabá chegou a 12, ele quer subir esses números de vitórias também, quer bater esse recorde, uma coisa que está incomodando muito o Antônio Oliveira, é ganhar dentro da Arena Pantanal, o Cuiabá não consegue ganhar dentro da Arena Pantanal, e agora está conseguindo trabalhar o time, para que o time realmente se sinta em casa na Arena Pantanal, e bata aí um recorde, e fique aí deixando essa responsabilidade, para o próximo técnico que pode chegar. Uma outra coisa que o Cuiabá pode bater também recorde, que não foi falado por ele aqui, é o público, nós estamos com uma média aí, hoje agora deu 14 mil, então nós estamos com uma média aí de 20 mil, nós temos que chegar a 20 mil, para cima, né, número de pagantes, número de público na Arena Pantanal, aí é lindo, aí vai ficar muito bom, né. Hã? Hã? Eu vi o que mais que ele falou. A palavra, a palavra. Ah, não vai engancar com essa, não vai engancar. Boa noite, Antônio. Boa noite. Flávio Thompson no programa The Chapa. Eu, às vezes, ou esse programa? De vez em quando, né? O The Chapa. Foi perceptível. E às vezes cornetam, né? Demais. A vibração, até um pouco além das outras vitórias. Foi um alívio, até pela quantidade de jogos, que a gente não estava conseguindo essa vitória aqui dentro de casa? Não. Assim, o campeonato é feito com jogos em casa e fora, portanto. Eu acho que, repara, eu já disse, se você vivesse esta semana de sete dias, três jogos, iria ver que o clímax dessa semana ganhando é quase a libertação emocional. é um peso que sai, não é um peso que sai relativamente àquilo que era o objetivo, porque ele mais cedo ou mais tarde iria ser alcançado, porque o número mágico geralmente é 45, não é? Portanto, isso aí era mais jogo, menos jogo. Mas é também, repara, ganhar e agora ter 15 dias para eu poder relaxar a minha mente, porque ela, ela, isto, isto mexe-se muito com a saúde mental. Isto mexe-se muito com a saúde mental e nós temos de ter algum cuidado, portanto. e constante jogo, adrenalina no máximo, a emoção, portanto, o desgaste, as viagens, a família ausente, repara, repara como é que deve dar esta a minha cabeça preparar o adversário, preparar os meus jogadores, gerir 25 cabeças, aqueles que jogam, aqueles que não jogam, aqueles que jogam mais tempo, aqueles que não jogam, jogam menos tempo. Repara, eu, como eu disse sempre, esta função de treinador, eu já fui jogador, ela é muito mais aliciante e muito mais fascinante, mas é muito desgastante. E eu lezo muito pela minha saúde mental. Gostava de continuar a jogar, não daqui a dois, três dias, mas daqui a quatro, cinco, mas também a mim, enquanto treinador, vai-me saber bem ficar agora pelo menos uma semana sem competições e vou libertar aqui muita coisa que já ia dentro de mim. Mas mais uma vez, para terminar, dar os parabéns aos meus jogadores e eles realmente são os grandes artistas desta campanha que fantástica que o Cuiabá está a fazer. Beleza, então. Essa foi a entrevista do Antônio Oliveira. Só para pegar aqui esse finalzinho que ele falou aí, sobre essa comemoração, né, que foi perguntada para ele, excessiva, ou parece que foi diferente das outras. É, aí eu também vejo da mesma forma que ele. É uma final. Uma final. Matematicamente, nós estávamos em 2024 no Brasileiro se a gente ganhasse essa partida, né? E essa partida nós ganhamos com quantas rodadas à frente, né? Faltando só três, quatro rodadas agora, né? Nós chegamos cinco, seis, sete, oito, quatro rodadas. Então, antes de finalizar, nós já estamos já praticamente na Série A de 2024, né? E também ele fala aí que ganhar antes de uma parada de data FIFA é importante, por quê? Para a sua saúde mental, né? E como ele fala que ele já foi jogador, cara, ele precisa trabalhar aqueles que jogam e aqueles que não jogam. Ele precisa cuidar dos outros e cuidar dele. Então, o treinador, ele tem uma função desgastante demais. O que ele está falando aí, eu sei, eu sei porque eu também já lidei, já lidei, eu também tenho essa função não como treinador, mas cuidar de pessoas. Então, você cuida de você, da sua saúde mental, mas você também precisa cuidar dos outros. Cuidar no sentido de, cara, é aquele cara que joga bastante, tem mais minutagem, tem, e aquele cara que não joga, tem gente aí no banco de reserva que não entrou ainda. Esse cara tem que estar preparado para entrar na hora que ele precisar. Então, ele tem que trabalhar a saúde mental dos caras. É difícil, a função do treinador é difícil. Mas, galera, foi bacana, eu gostei da entrevista, espero que você também tenha gostado. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, se você quer que a gente faz mais análises assim no nosso canal, a gente vai fazer mais, tá bom? E aí, eu agradeço todos vocês que ficaram com a gente até agora, beleza? Deus abençoe a todos vocês e Avante Dourado. Valeu!